Agora o deputado João Leite fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 85ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura em 5 de dezembro de 2018. Presidência dos deputados Adal Clever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva e Rogério Correia. Às 14h15, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dirceu Ribeiro, segundo o secretário Adal, que procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o projeto de lei nº 5.493, de 2018, os requerimentos nº 11.924, a 11.927, 11.929 e 11.930, todos de 2018. O requerimento ordinário nº 3.336, de 2018, e comunicações das comissões de transporte, de desenvolvimento econômico, da pessoa com deficiência e de cultura. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Alencar da Silveira Júnior, Rogério Correia e Alencar da Silveira Júnior. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior, tornando sem efeito o recebimento do requerimento nº 11.863, de 2018, por guardar a identidade com o requerimento nº 11.807, de 2018, e determinando seu arquivamento. Designe os membros da comissão especial para emitir parecer sobre a indicação nº 70, de 2018, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e defere o requerimento ordinário nº 3.336, de 2018. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia, quando a presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta dessa reunião as matérias apreciadas na extraordinária realizada hoje e pela manhã. Isto posto, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Cabo Júlio, solicitando a inversão de pauta dessa reunião de modo que o projeto de lei nº 5.407, de 2018, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei nº 895, de 2015, é o substitutivo nº 1 submetido à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 28 deputados, número insuficiente para a votação, motivo pelo qual o presidente a torna sem efeito. Nesse passo, a presidência, atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, determina, seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 39 deputados, número suficiente para a votação. A ato contínuo é o substitutivo nº 1 submetido à nova votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 895, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 3.672, de 2016, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.407, de 2018, e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 5.407, de 2018, na forma original. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.446, de 2016, o presidente suspende a reunião por 35 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina, seja feita a chamada para recomposição de quórum. À chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a votação. Isto posto, tem a matéria, sua discussão encerrada, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 3.446, de 2016, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, vem à mesa a cor de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam, seja invertida a pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 5.000, de 2018, seja apreciado logo após o projeto de lei nº 3.446, de 2016, após o que o presidente profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento referido ao acordo. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.000, de 2018, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa o plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 2, e que, por conter matéria nova, vem apoiada por acordo de líderes, subscrito pela maioria dos membros do Colégio de Líderes, que profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento referido ao acordo, e informa que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salve emendas, é a emenda nº 1. Na sequência, o presidente, em atenção ao requerimento do deputado Gilberto Abramo, determina seja feita a leitura da emenda nº 2. Feita a leitura, suscitam questões de ordem aos deputados Alencar da Silveira Júnior e Sargento Rodrigues, após o que, é a emenda nº 2, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 5.000, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.019, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.029, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 4.191 e 4.221, de 2017, este na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei nº 4.353, de 2017, e, tendo esta sido enterrada, é o projeto, encerrada, é o projeto salvo emenda, submetida à votação nominal e aprovado, após o que é a emenda nº 1, submetida à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 30 deputados, número insuficiente para a votação, motivo porque a presidência a torna sem efeito, submetida à nova votação nominal, é a emenda nº 1, aprovada, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, o projeto de lei nº 4.353, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.392, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, e 4.520, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.677, de 2017, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Geisa Teixeira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 4.677, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.692 e 4.714, de 2017, ambos, este, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei nº 4.727, de 2017, tendo esta sido encerrada. O presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Valadares, que recebeu o nº 1, e que, por conter matéria nova, vem apoiada por acordo de líderes, subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, para a fé de decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo, e informa que, nos termos do parágrafo 4, do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, o projeto salva emenda, e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado, em segundo turno, o projeto de lei nº 4.727, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.731 e 4.739, de 2017. Este, na forma do vencido em primeiro turno. 4.856, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno. 5.256, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno. e 5.302, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 4.877, de 2017, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Arnaldo Silva, que recebeu o nº 3, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da hora do dia, momento em que são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 2.882, de 2015 e 5.407, de 2018. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, V. Exª. Deputado João Leite, vamos colocar em votação a ata, em discussão. Srs. deputados que não queiram discutir, dou por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Chamamos para compor o nosso destaque o deputado Sargento Rodrigues como o primeiro e único deputado inscrito para o grande expediente. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência e comunicações e apareceres requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos de parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.900, 11.931, 11.943, 11.945 a 11.951 da Comissão de Segurança Pública, 11.954 da Comissão de Transportes, 11.956 da Comissão de Cultura, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva das matérias nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 4 de dezembro. Comissões de Trabalho, de Administração Pública, de Saúde, Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente, reuniões extraordinárias no dia 5 de dezembro. E comissões de Assuntos Municipais e da Cultura, reuniões extraordinárias em 5 de dezembro. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário 3.237, o deputado Gustavo Aladares, solicitando retirada de tramitação do projeto de lei 5.483, 2018, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno. Assim sendo, a presidência agradece e encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de segunda-feira, dia 10, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Boa tarde. Você acompanhou o segundo vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, encerrando a reunião ordinária de plenário da tarde.